O SESC Piracicaba está oferecendo o laboratório audiovisual aberto. Este é um projeto em parceria com a rede de produtores audiovisuais e cinematográficos de Piracicaba, Sena 14. Ao longo do ano serão oferecidas oficinas gratuitas à comunidade. No dia 7 de março aconteceu o primeiro encontro no espaço de tecnologias e arte do SESC, a oficina de videoclipe, ministrada pelo cineasta Beto Oliveira. Segundo Beto, o SESC desenvolve um trabalho de parceria com produtores da cidade e isso é muito importante para fomentar as produções cinematográficas de Piracicaba. Para ele, o encontro foi bastante criativo. Tinha entre 15 e 20 pessoas na oficina e foi super legal. A gente botou a proposta de fazer uma oficina de videoclipes e daí com a assessoria também do SESC, através do Maurício, a gente conseguiu criar uma música a partir de inteligência artificial e eles foram gravar o clipe dessa música. Então foi um processo de três horas assim, intenso, mas com resultado bem interessante. Os filmes que saíram de lá, os videoclipes que saíram de lá foram bem interessantes. A proposta do Laboratório Audiovisual Aberto é desenvolver atividades no campo da experimentação em vários segmentos de linguagens cinematográficas. Eu pensei que ministrar essa oficina e ter um resultado nesse tempo de três horas de duração ia ser impossível. Então eu já fui para lá imaginando que seria impossível. Mas aí com o apoio da galera do SESC e todos os profissionais que estavam lá, que participaram da oficina também, foi super fluido, todo mundo colaborou e o processo aconteceu de um modo mais natural possível que a gente conseguiu criar um projeto de videoclipe em três horas. Então a gente tinha ali meia hora para fazer uma música, meia hora para captar as imagens no próprio celular e depois mais meia hora só para editar. Então é um processo muito expresso, muito rápido, mas que deu um resultado incrível. Todas as pessoas muito criativas e comporam um projeto de videoclipe, os projetos de videoclipe incríveis. Tanto a oficina de videoclipe que aconteceu, quanto as próximas atividades, o objetivo é levar a teoria, a técnica e a prática, sempre finalizando com uma produção audiovisual e cinematográfica. No encontro do dia 7, o resultado foi a produção de uma série de vídeos que você pode acompanhar a partir de agora. Tchau! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal